Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial, a gente está aí no meio da temporada de balanços, por isso eu trouxe aqui hoje meus dois colegas Eduardo Nishio, que é chefe de análise da Genial e também cobre o setor financeiro. E o melhor sotaque da casa, que é o Andrés Esteves, que é da Bahia, ele cobre o setor de varejo e consumo. Por coincidência, a gente está aqui numa sexta-feira, dia 2 ou 3, hoje é dia 3, dia 2, perdão gente, dia 2 de agosto, sexta-feira. E neste fim de semana, pelo menos aqui em São Paulo, vai fazer o maior frio daquele fim de semana bom para entrar em casa hoje e sair só na segunda-feira. Mas o inverno não foi assim, o inverno foi quente. Olha só a blusinha que eu vim trabalhar hoje. Aqui em São Paulo, que é uma cidade fria, esse inverno foi fraco no Brasil todo e isso prejudicou os números do setor. Então eu queria que você começasse falando do balanço mais recente, que o da Erin que saiu ontem, hoje teve call, ou seja, aquela conversa com a diretoria, com o pessoal da empresa para tirar todas as dúvidas. Conta aí para a gente as novidades, o que você ouviu no call, o que eles falaram, como é que foi o balanço? Então, Denise, realmente a gente não teve o inverno do jeito que as empresas de varejo de vestuário queriam, como você mesmo falou. Junho foi o mês mais quente do que a média dos anos passados e isso acarreta aí em uma queda na lucratividade das empresas. Falando um pouco de Erin, a Erin a gente sabe que ela tem um modelo de franquias. Então, para a Erin, na verdade, ela sentiu isso que a gente chama nas duas pontas. Tanto ali na venda que ela faz para o franqueado, porque o franqueado tem que comprar as roupas da Erin, e tanto as vendas que o franqueado fazem para fora. Então, esse tri, a receita da Erin não teve evolução no ano contra ano, então ficou ali mais ou menos parecido do que ela teve no segundo tri 18, por volta de 320 milhões. E, por consequência desse inverno, como eles não conseguiram vender essas roupas, e teve todo o custo de fabricação, todo o custo com vendedores, todo o custo de você ter os canais de venda, a Erin teve uma diluição, que a gente chama, de margem EBITDA, que é a margem de lucratividade, a margem de lucratividade operacional da empresa. Isso daí acarretou em uma queda do lucro líquido de 30% para a Erin. Na comparação com o mesmo período ano anterior, aí é bastante coisa. Agora, o seu setor, ele está vindo agitado desde a semana passada. Essa semana a gente teve divulgação de um grande banco, do Itaú, mas na semana passada, que teve Bradesco, Santander, a gente já veio vendo esse setor puxando a bolsa para baixo. Queria que você falasse um pouquinho do Itaú, que é o mais recente, mas também por que, o que está rolando aí, que foi um setor ruim, foi um trimestre ruim para o setor bancário, que é um setor que a gente sabe que entra crise, sai crise, está sempre no lucro. O que aconteceu agora? Então, continua no lucro, mas o que aconteceu é que o pessoal está com medo das fintechs, do que aconteceu um pouco com a Cielo. A Cielo teve, também divulgou na semana passada, resultado, um decrescimento de lucro de 45%. Então, esse impacto das novas entrantes no setor, o pessoal está com medo que aconteça nos bancos também. Eu acho que é um pouco prematuro, a nossa visão é que é bem prematuro, os bancos ainda estão rodando bem forte, tem algum tempo hábil de se modernizarem um pouco a oferta para o público, para os clientes deles. Então, acho que essa questão de ataque das novas entrantes aos bancos, eu acho que é bem prematuro ainda. Os bancos ainda rodam com um lucro crescente. Acho que é um tema para daqui a cinco anos. Obviamente, o pessoal vai antecipar essa temática um pouco anterior a isso, mas os bancos ainda têm muito... E capital intensivo, que é onde os bancos estão, ao contrário da Cielo, que não é capital intensivo, é mais difícil você ter novas entrantes. Você precisa de capital para crescer, enfim, para conceder crédito, etc. Você falou que os bancos continuam no lucro, mas o lucro diminuiu? Não, é o que a grande, vamos dizer assim, a grande linha que veio caindo ou veio pressionada nesse trimestre foi a linha de comissões e prestação de serviços, que tem ali embutido lá Cielo, é a parte mais que menos precisa de capital para crescer. Então, serviços de conta corrente, TED, transferência, ali pegam toda essa linha de receita. E esse trimestre, elas cresceram muito pouco, elas cresceram entre 0% a 5%. E geralmente essa linha crescia 10%, 10%, 15%. Então, o pessoal veio com muito medo. Os bancos novos que estão entrando aí, ofertam isso tudo de graça, estão inter, de graça, transferência até de gratuita, original. As fintechs estão vindo com essa proposta mais agressiva. E além disso, para atrapalhar um pouco os bancos, a linha de cartões de adquirência vai nessa linha também. Então, como as adquirentes estão caindo o lucro ano a ano, impacta aqui essa linha dos bancos. Se você pensar bem, os bancos são tão grandes, são grandes que as empresas de cartões são apenas uma linhazinha ali dentro do balanço deles, entendeu? Então, os bancos controlam a Cielo, por exemplo. Então, o Banco do Brasil e Bradesco controlam a Cielo, então passam ali nessa linha de prestação de serviços. E no caso do Itaú é a Rede, que também vem com uma oferta muito agressiva, impactando bastante a parte de receita da Rede. Mas, rapidamente, sua recomendação é de compra para o Itaú? É de compra. Sim, o Itaú veio com crescimento de lucro de 10% ano a ano, o Bradesco de 20%, acho que Santander veio em algum tom de 25%. Então, todas vêm ainda com um ritmo muito bom de crescimento de lucro. O próximo ciclo, se a reforma da Previdência for aprovada, vai ser um ciclo bom para crédito. Então, a gente acha que vai ter mais cinco anos aí de um bom ciclo de crédito. Então, a gente está positivo. A gente acha que, com a reforma sendo aprovada, os bancos começam a andar de novo. Esse medo das fintechs, acho que é um medo, enfim, verdadeiro, mas eu acho que é muito... Procede, mas é um pouquinho ainda cedo. Exagerado nesse momento. É um pouquinho prematuro ainda. Tá. O Andrés, a gente estava falando antes da Ering, a sua recomendação é de compra para a Ering? Minha recomendação é neutra. O investidor tem que ficar de olho ali para qualquer mudança mais drástica na operação da empresa. mas ainda não é o momento de você comprar. Então, outro número que saiu essa semana foi da Renner. A Renner, o mercado gosta, né? Mas ela também sofreu com esse inverno brando, né? Sim, a Renner também sofreu. Lembrando que a Renner é conhecida no setor como a que melhor opera as redes de lojas de vestuário no Brasil. Só que a boa notícia para o investidor que tem Renner na sua carteira é que parte dessa, digamos assim, piora na operação nesse TRI foi muito ligada a câmbio também, né? Então, ao contrário do que a Renner... Ao contrário do que a Ering faz, que às vezes fabrica seus próprios produtos, a Renner, ela foca em importação, tá? Então, algumas partes e algumas peças de inverno, ela tem que importar. E, consequentemente, ela tem uma exposição a câmbio. E quando a gente olha no comparativo do câmbio do segundo TRI do ano passado para esse segundo TRI, o câmbio estava mais fácil naquela época, né? Eles estavam mais preparados para aguentar as oscilações de câmbio. E é por causa disso, isso daí foi um grande motivador da queda de 100 BIPs, né? Que a gente chama de base points, que é 1% na margem bruta da operação da Ering. Essa queda ajudou também a cair um pouco a rentabilidade da companhia, né? Quando a gente fala essa margem de lucro operacional. E também a operação da Renner é tão boa, tão boa, tão boa, que ela tem que remunerar bônus e remunerar os funcionários. E aí ela fez uma provisão nesse TRI, que isso também afetou ali em maiores despesas. E a gente acabou, apesar de crescimento de receita alta, de 13% para a Renner, acabou diminuindo o lucro em 11% quando a gente olha ano contra ano. Sua recomendação é de compra? Minha recomendação continua de compra, porque quando a gente olha para frente, e a gente está vendo isso agora, voltou o frio, né? Então se voltou o frio agora, em julho, mais para o final de junho, julho, etc., a gente tem uma expectativa aí para o terceiro TRI muito melhor, que todas essas vendas que não aconteceram no segundo vão acontecer agora no terceiro TRI. É, tomara que eles bombem de vender neste fim de semana, porque este fim de semana vai estar frio, e na segunda parece que já vai melhorar, vamos ver. Aqui, outro número da semana para você foi Porto Seguro. Porto Seguro. O que você achou? Porto Seguro, acho que o grande desafio da empresa é a crescimento de receita, veio com uma queda, aparentemente as pessoas não estão segurando tantos carros, aliás, estão segurando, mas o ticket caiu bastante, está tendo mais competição, então os prêmios, que é a receita, enfim, caíram 2,3% no ano, o que não é bom, não é bom porque a receita é a primeira linha que vai no balanço da empresa, em tese possivelmente se reflete no lucro de atividade da empresa. O que acontece é que a empresa é boa e conseguiu baixar os custos, melhorar as margens e o lucro da empresa cresceu 16%. Só que o problema disso tudo é que melhorar custo não é infinito, você tem um limite que você pode... Então, no longo prazo, crescer receita é importante. Então, para o longo prazo da empresa, a gente quer ver a empresa crescendo receita de novo. Eu acho que a empresa volta a crescer receita, enfim, mais para o final do ano, o ano que vem. A empresa está fazendo um belo trabalho na parte de custos e de margem. Andrés, agenda para a semana que vem? Rapidamente, a gente tem na terça-feira Raia Drogazil e Guararapes e na quinta-feira a gente tem lojas americanas, B2W e Marisa. Se eu perguntasse, mas Andrés, quem é que eu tenho que prestar atenção na semana que vem? Raia. Definitivamente, Raia Drogazil. Lembrando que a gente atualizou aí, a gente tem agora compra na Raia Drogazil, porque a gente acredita que depois desses dois últimos anos que o setor farmacêutico sofreu muito, a Raia voltou a apresentar resultados positivos, voltou a ter vendas em mesmas lojas, voltando a crescer, tá? E todas aquelas lojas que a Raia abriu lá no Norte, Nordeste, agora o que a gente chama, já estão maduras, né? Então já estão aptas a entregar todo o potencial de receita delas, tá? Então a gente está esperando que a Raia suba aí bastante nos próximos meses. Entendi, outros países também, vamos ver se dá uma aquecida nas vendas e a gente vai ver os números no próximo TRI. E você, sua agenda? A gente tem cinco empresas reportando a semana que vem, tá? Começando com o IRB, a EBB Seguridade, Sul América, B3 e Banco do Brasil, tá? Todas elas vêm com resultado bom, com crescimento de lucro ano a ano. Acho que não deve ter muita diferença do ritmo de crescimento do último TRI. Então, assim, em termos de surpresa, eu acho que está muito especificado já no papel dessas cinco, mas em termos do nosso aposta aqui com a reforma da Previdência, talvez o Banco do Brasil e B3 sejam as grandes beneficiadas aí no caso da aprovação da reforma, tá? B3 porque os produtos são ligados diretamente à taxa de juros, então taxa de juros menor são muito benéficos para a volumetria dos produtos da B3 e Banco do Brasil porque o governo tem uma ligação muito forte e custos de capital caindo para o Brasil é bom para, enfim, para os papéis mais descontados como o Banco do Brasil, tá? Ok, muito obrigada, viu, rapazes? E só dando uma informação para vocês que viram a gente carregar essa canequinha maravilhosa. Pega a sua Enxiu, você nem tomou nada. Pega aí, Andrés. Olha só, nós três aqui de canequinha. Essas canequinhas e outros produtos da Genial você encontra na lojadagenial.com.br Tem boné, tem mochila, tem camisa, tem um monte de coisa. E você que ainda não é inscrito no canal aproveite esse momento, clique no sininho para receber as notificações e você que gosta de podcast, esse programa vai para o podcast e muitos outros também. Muito obrigada, um beijo e bons investimentos.